Eu acho que a pressão já vai existir de qualquer forma, com vitória sobre o Flamengo, com empate, com derrota, porque é clássico, né? Clássico, o torcedor ele vê clássico de forma diferente, ainda mais um clássico desse, o primeiro que o Cruzeiro vai no estádio do Atlético, então ele vai entrar pressionado de qualquer forma. Claro que, dependendo do resultado aqui contra o Flamengo, a pressão vai ser maior no sentido de, se não vencer esse jogo, pode entrar na zona de rebaixamento, ou fatalmente vai entrar na zona de rebaixamento, isso aí joga uma pressão absurda para cima desse time do Cruzeiro, que tem, pelo que a gente acompanha, é uma equipe que tem encontrado o time, tem tido dificuldade para lidar com o momento de pressão, tanto que até hoje não venceu aqui no Mineirão jogando na temporada de 2023, não foram tantos jogos assim, mas jogos importantes do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro não venceu jogando em seus domínios aqui no Gigante da Pampulha. Então, claro, se conquista um resultado positivo contra o Flamengo, vai com moral lá no alto para o jogo contra o Atlético. Agora, o empate, a derrota nem se fala, a pressão vai ser absurda e o Cruzeiro tendo ainda mais que dar a vida neste clássico de domingo lá na Arena do Atlético.